Firme nas crinas do bairro, desprovido de arreio Como uma chispa um raio, toma conta do rodeio E há quem olha e desoslaio, rastremando o pastoreio Pelo culto e devoção, canha e fumo em oferenda A história pede atenção, pra que o povo compreenda Sem limites pra razão, entre a verdade e a lenda A cada potro que some, é ilusão quase perdida Reverenciamos seu nome, com a mesma fé e contida Irmãos dos que sentem fome, de pão, de amor e de vida No próximo bloco, você assiste a mais músicas premiadas Da 19ª Estância da Canção Gaúcha de São Gabriel Um instante só e já voltamos Voltamos a apresentar TVE nos festivais Que hoje prestigia a 19ª Estância da Canção Gaúcha de São Gabriel Um dos mais importantes festivais da música nativa do Rio Grande do Sul Temos aqui no Bonfim, relicário, chucro, bendito Temos com um pé no estrivo, pronto a qualquer requisito Tempo feio não atropela, e depois de um trago na goela Nós não temos mais solito, interpaguemos pra ver O Lubisome e o Taletê já escorrascemos a grito Beirando o Acacaí, temos o remato e rodeio Uma cancha tiratema, que num upa soca o freio Formando poeira no espaço, e às vezes sobram os da saço Para um índio sem costeio Dois CTGs aprumados, para as noites fandangueiras Desfiles ganham as ruas, pelo choro da abasteira A puressência em retrato, e a cavaliada em bom trato Prontos pra lida campeira Temos aqui no Bonfim, relicário, chucro, bendito Temos com um pé no estrivo, pronto a qualquer requisito Tempo feio não atropela, depois de um trago na goela Nós não temos mais solito, interpaguemos pra ver E o Lubisome e o Taletê já escorrascemos a grito Temos aqui no Bonfim, relicário, chucro, bendito Temos com um pé no estrivo, pronto a qualquer requisito Tempo feio não atropela, depois de um trago na goela Nós não temos mais solito, interpaguemos pra ver E o Lubisome e o Taletê já escorrascemos a grito O velho forno de cal, tornou marco neste chão Em teu reduto conservas, dois piquete em prontidão Em um rodeio pagual, uma vaca artesanal Ajeita o braço do pião Empresas de grande porte, o que procura se acha? Não tem obra atuante, higiene ética buena acha Escola pra educação, e temo por tradição Usar bota e bombacha Escola pra educação, e temo por tradição Usar bota e bombacha Temos aqui no Bonfim, relicário, chucro, bendito Temos com um pé no estrivo, pronto a qualquer requisito Tempo feio não atropela, depois de um trago na goela Nós não temo mais solito Nós não temo mais solito Em pé paguemo pra ver E o Lubisome e o Taletê já escorrascemos a grito Temos aqui no Bonfim, relicário, chucro, bendito Temos com um pé no estrivo, pronto a qualquer requisito Tempo feio não atropela, depois de um trago na goela Nós não temo mais solito Em pé paguemo pra ver E o Lubisome e o Taletê E o Lubisome e o Taletê Já escorrascemos a grito, Lubisome? Yeah! A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 E VEM TAMBÉM AS NOVAS PLATAFORMAS ALÉM QUE SÃO AS RÁDIOS WEB A TV WEB TEM A TV WEB EM SÃO GABRIEL TAMBÉM OS BLOGS NÓS TEMOS UMA RÁDIO WEB DE SANTA CRUZ DO SOUA TERRA GAUCHA NÓS TEMOS DOIS BLOGS O BLOG BASTIDORES O BLOG CARDELO 7 ENFIM ESSA MÍDIA TODA INCLUSIVE COM O AVANÇO AGORA DAS WEB E DOS BLOGS QUE FAZ UMA COBERTURA DE FESTIVÁIS E QUE SE IRMANA COM OS ARTISTAS COM OS LETRISTAS ENFIM A IMPRENSA ALÉM NELÓGICO DA TV EXAQUI SEMPRO PRESTIGIANDO A ESTÂNCIA DA CANÇÃO E PRINCIMALMENTE NESSA 19ª EDIÇÃO UM DIA UM DIA A VIDA DA GENTE PEGA O RUMO E ENCORDOA E SEGUINDO A ESTRADA BOA VAI DO SONHO A PLENITUDE CRUZA POR CAMPOS DOBRADOS DE CARQUEJA E MAÇANILHA E NAS CASA DESENCILHA LARGANDO O BAIHO PRO AÇUDE CRUZA POR GROTAS DE MATO NAS CANHADAS DO DESTINO SEM NUNCA PERDER O TINO DE SEGUIR O MELHOR CAMINHO DESCANSA EM SOMBRAS TRANQUILAS DE CORUNILHAS COPADAS SE REFAZENDO DA ESTRADA MAIOR PRA QUEM VAI SOZINHO Música 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 Música